O governo fiscaliza práticas abusivas em plataformas de vendas digitais. Acompanhe com o Vitor Moraes. Com as pessoas ficando em casa, houve um aumento do consumo online nesse período de quarentena. Mas, segundo o Ministério da Justiça, os últimos tempos também foram marcados por abusos no comércio pela internet. De acordo com o governo federal, mais de duas mil ofertas foram retiradas do ar, seja porque tinham preços muito altos ou por indícios de pirataria. Vinte plataformas do chamado e-commerce foram notificadas nesse período, de acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor. Paralelamente, cresceu também o número de fraudes cibernéticas provocadas por hackers. Para evitar que isso aconteça, o Ministério da Justiça fiscaliza a pirataria e as práticas abusivas em algumas plataformas digitais. O secretário nacional do consumidor, Luciano Chin, alerta para que o cliente instale o pacote antivírus não só no computador, mas também no celular. Nós temos várias iniciativas educacionais para que os consumidores tenham cuidado na utilização da internet. E essa campanha pública da Escola Nacional de Direito Consumidor, que está no site do Ministério da Justiça. Basicamente, instalação de antivírus, inclusive nos aparelhos celulares. As pessoas estão acostumadas a antivírus, que tem que estar atualizado, sempre atualizado, mas também nos aparelhos celulares. Por meio de uma parceria com as plataformas, a Secretaria Nacional do Consumidor consegue chegar até os infratores, que muitas vezes são os próprios vendedores. Luciano Chin explica que na hora da venda, os clientes devem cobrar pelo CNPJ do vendedor e a nota fiscal do produto. É isso que vai permitir que as autoridades públicas, caso haja alguma irregularidade, promovam a persecução administrativa ou penal desse vendedor. Lembrando que a plataforma, ela se coloca como um entreposto entre vendedor e consumidor, né? Mas, de fato, ela tem algumas obrigações em relação a esses vendedores que ela habilita, porque, de fato, os consumidores estão comprando daqueles vendedores pela certificação, pela confiança que essa plataforma dá. As plataformas omissas respondem pelos danos causados aos consumidores e não estão isentas de obrigações legais. Nesse sentido, os fornecedores deverão também informar e esclarecer adequadamente seus consumidores e a fiscalização pode resultar em punição.